Não se esqueça, por favor, do amor de Deus, né, gente? Ração essa semana eu vou precisar em dobro, porque a próxima semana vai ser feriado. Feriado. Mas é feriado pra todo mundo, pras casas de ração, mas o cachorro continua comendo. Eu preciso, a ração subiu. R$ 85,00 o saco. Cada semana eu gasto cerca de seis sacos. E eu preciso comprar pra duas semanas, ou seja, são 12 sacos a R$ 85,00. Vai dar R$ 850,00, mais R$ 170,00. R$ 850,00, R$ 950,00. R$ 1.020,00, né? R$ 1.020,00. Pois é, R$ 1.020,00. Não é pouco não, tá, gente? Vou precisar de R$ 1.020,00 para a ração dos cachorros. Aí vamos incluir dois sacos de ração para gatos. R$ 200,00 cada um vai dar, mais R$ 400,00. Então, R$ 1.420,00 é o que eu preciso. Em nome de Jesus, conseguir. Oh, meu Deus do céu, eu ia rezar muito para conseguir essa ajuda essa semana. Para manter essa semana e a outra semana. Mas Deus é Pai. Deus já está providenciando. Deus já está dando essa vitória da raçãozinha dos bichinhos. Se Deus quiser. Que não nos falte força para trabalhar. Sempre peço a Deus, não que não me dê batalhas difíceis, mas me fortalece meus ombros para me carregar essa cruz, né? Para me continuar na saúde. Tchau. 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 Tchau.